Hello baby, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e o vídeo de hoje tá super especial porque já estamos em clima de Natal a melhor época do ano e eu resolvi fazer um amigo secreto e adivinha só tirei eu mesma então resolvi me presentear com uma box personalizada e recheada com itens que vocês vão pirar junto comigo preparadas? então bora! e já que é Natal, nada melhor do que começar a minha box com muito brilho escolhi esse marca-texto com quatro cores com glitter da MAPED um kit com wash tape também com glitter uma fita corretiva bem fofinha de patinha e olha só, pra remeter à infância, claro que eu coloquei esse kit com seis canetinhas e todas tem cheirinho e pra fechar o meu presentão com chave de ouro não podia faltar caderno inteligente o escolhido foi esse ágata no tamanho A5 e olha só os detalhes dessa capa que é simplesmente demais é um marmorizado muito lindo e eu tô simplesmente apaixonada eu adorei, adorei não, eu amei ter me tirado presentão né? agora me conta se você já escolheu o presente do seu amigo secreto tomara que você tenha dado sorte e tenha tirado você mesmo assim como eu até o próximo vídeo e até o próximo vídeo